Olá meus amores, muito boa noite, estamos ao vivo, diretamente aqui do meu canal do YouTube, eu sou o professor Guilherme Biazotto, quinta-feira, 14 de outubro de 2021, 22 horas, estamos juntos, mais uma quinta-feira, mais uma live semanal, mais um conteúdo gratuito, atualizado, esmiuçado de direto para vocês, meus amores, muito boa noite pessoal aqui do Instagram, sejam muito bem-vindos a minha live hoje, novamente será no meu canal do YouTube e não aqui no Instagram, tá bom? Então fica ligado, já vai lá para o meu canal do YouTube que a live está rolando lá. Boa noite, boa noite meus afastados, boa noite minhas afastadas de Deus, meus afastadinhos, minhas afastadinhas, meu Deus do céu que me irrita, live de hoje, top, tá? Eu dei uma parada na correção da última prova do INSS, porque senão fica muito maçante, bababá, bababá, aí na semana que vem eu retomo, não tem problema nenhum. Mas para não ficar tão maçante assim, aí eu resolvi colocar um conteúdo bem pontual, bem específico, que muitas pessoas não sabem, passam adiante e quando cai em prova, cai em concurso público, erra. E é um assunto fácil, é um assunto tranquilo, o problema é a falta de conhecimento e principalmente falta de atenção, tá? Coisa muito linda meus amores! Então olha só, deixa eu falar aqui com o pessoal do Instagram, para mandar aqui para o meu canal do YouTube, tá? Juliana Maris, um beijo para você, vem para o YouTube, Patrícia Ferreira, Rafa Oliveira, Dani Silva, Suerte Garay também tá aqui, Helena, Helena Reins também tá aqui, Taizinha, Pathy Assis, Gabriel Muniz, Débora Poliana, Camila, Juliette, Kátia Lusca também tá aqui, Fabiano Low, Stephanie Diniz, Fla Rosa, minha cunhada, Vinha, um beijo, Vinha, te amo, Pathy Assis também tá aqui, já falei, Janesse Olinda, Vanderleis também tá aqui, Val Vanderleis, Guimarisa, Débora, Beatriz Toledo, deixa eu ver aqui que mais, Alachai falando com a minha cunhada, Projeto NSS, Antônio Jorge também tá aqui, Jumarinho, Luana, Ferzago, Maiara, deixa eu ver aqui, Thaís Iguimarães, Pathy Reis, Galgando Sonhos, Mai Lima, Elid Baque, Renatinho Strat, minha amiga rei, beijo para você, beijo para Valdão, beijo para Mel, Rodrigo, Leone também tá aqui, Juarez Basquet, Hermes Borges, Alex Melo, Fassi Salles, Rafa Kovalec, deixa eu ver quem mais aqui, Edirles, Lima, Gustavo Vieira, Cleise Silveira, Paulo Torres, Pemerep, Deise, Bete Gabru, Bete Gabru, Bruna Bete Gabru, Bruna, um beijo para você, lá de Curitiba, Brun, beijo para você, beijo para o Leozinho, beijo para o teu sobrinho, beijo para todo mundo, tá? Brun, beijão para você, Saulo Assis, Apoena Ferreira, Alcineor de Curitiba, Paulo Vitor, Leila, Grande Maldonado, meu irmão Daniel, lá de Campo Grande, Rio de Janeiro, onde eu nasci, fui criado, Sheila Tomatex, Carlinha, Carlinha, um beijo para você, Carlinha, tua mãe tá cuidando de mim aqui, Alu, tá? Deixa eu ver quem mais aqui, Leila, já falei, Clara Cordeiro, Clarinha, um beijo para você, Emerson Borges, já falei, porra, caralho, Neymar, mais 10 caras, geral, bêbado, Brasil 2x0 no Uruguai, primeiro tempo, adiça a live, te amo, pô, Leila, beijou, ainda bem que tu já me posicionou com o jogo do Brasil, que tá rolando aqui embaixo, deixa eu ver aqui, ó, Caral Chiapeta, Vandécio, Cíntia, Renata, Lusa, lá de Curitiba também, beijão, Honorati, Tomila, Débora, Cíntia, Márcia, Cláudia FF, pessoal aqui do Instagram, então eu vou dar continuidade à minha live aqui no meu canal do YouTube, tá? Então eu vou encerrar aqui a transmissão do Instagram e vai ter o link lá no meu stories, é só você clicar, você cai diretamente aqui na minha live, tá? Você não tem trabalho algum, porque tá o botãozinho lá, clica no botão lá do YouTube, você cai diretamente aqui na minha live, tá? Grande Souza, Núbia de Aracaju, Thaís Dias, Madá Equeverria também tá aqui, Leila Lopes de Maceió, tem que aparecer aí, apareço sim, tá? Deixa eu ver aqui mais, Alair, Grande Marquinho, meu irmão, meu professor de futebol, hein? Jogamos muito hoje, pô, o treino hoje foi foda pra caralho, não me machuquei, tá bom pra caralho? Então olha aqui, Rita, Débora, Sila, Danis, todo mundo aqui. Então pessoal, pessoal aqui do Instagram, eu vou continuar minha live no YouTube, então vem que vem, que hoje a live é no mínimo foda, tá bom? Um beijo meus amores, Gil Marinho também tá aqui, Nanda Schmidt, pessoal, vem pro YouTube, é só clicar no botão, um beijo, Marquinho, te amo, irmão. Segunda-feira, hein, Marquinho, caralho, segunda-feira é nossa aula, não me irrita não. Galera do YouTube, meus amores, coisa muito linda, tomar aqui um biricuteco, porque, porra, joguei futebol em terça, quarta, hoje, puta que pariu, tomei a segunda dose da vacina, porra, treinei com febre, dou no corpo, tapa na cara, puta que pariu. Então olha aqui, ó, um, coisa muito linda. Gente, pessoal do Instagram, vou encerrar, hein, vem pro YouTube, vem pro YouTube. Um beijo, um beijo a todos vocês. Então olha aqui, ó, dando continuidade, meus amores, vem que vem. Já vou colocar aqui, no meu celular, o chat aqui bonitinho, coisa muito linda, pra eu falar com vocês, então vamos lá. Olha aqui, ó, meus amores do YouTube, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Então olha aqui, ó, Rosemary Jesus, boa noite, Rosi. Boa noite pra minha noiva, a coisa mais linda da minha vida, a pessoa que eu mais amo. Chayane Laizantes, meu amor, te amo. Nícia Araújo, Amanda Nagayoshi, Guilherme Andrade, Terezinha Jesus, Erika Olímpio, Marusca Maciel, Raíssa Silva, é a Nícia, ó, melhor afastado, tá na área, pra arrasar. Amo muito! Nícia, um beijo, Nícia, muito obrigado, meu amor. Thaís Lima, Daniel Lima, Elia Farias, Alisson Alves, Patrícia, Thaís Lima, um beijo. Nayara Dorighele, boa noite pra você, Nayara. Daniele Langner, também tá aqui, Paulo Eduardo de Macapá, no Amapá. Paulinho, um beijão, meu querido. Vivi Magonar, um beijo. Elias Gomes, Jordânia Núbia, deixa eu ver, ó, Elias Gomes, Luana Andrade, Regis Ribeiro, boa noite, Regis. Galera de Ilhéus, na Bahia, um beijo pra vocês. Rosana Ferraz, um beijão. Karina Broeto, deixa eu ver aqui mais. Caroline Carvalho, também tá aqui. Galera, não esqueçam de deixar o like aí, hein, pelo amor de Deus, tá? Sou apaixonada pelos irmãos Beazoto, obrigado, Nícia. Eu e meu irmão, a gente tira onda mesmo, tá? Karina, eu vou pra Porto Alegre já, já, porque eu vou ter que fazer algumas gravações para o SEISC, tá? Então, eu vou sim para Porto Alegre, tá? Juliane Ribeiro, Maico Oliveira, Patrícia Reis, um beijão. Boa noite, Gui e Léo já tá aqui, já falei. Jordânia Rosana, Nícia Adoro, live no mínimo, foda! Cícera Leite, Vanice Silva, Cíntia Souza, Stephanie Diniz. Stephanie, tá malhando, hein, menina? Boa garota! Então, olha aqui, ó. Cleidinara, Silveira, Thaís Dias, Valquíria, Vanderlei, um beijo. Marisa Guimarães, Sônia Gomes. Júnior Viana de Camaçari, Bahia. Juninho, um beijão. Rita Porfírio, também tá aqui. Boa noite, Cícera Vanice, São Luís do Maranhão. Vanice, um beijo. Roderlan Brandão, grande Roderlan, tamo junto. Priscila Santos, Salvador Bahia. Pri, um beijo pra você, um beijo pra galera de Salvador. Elias, tamo junto. Obrigado, meu irmão. Karina Broeto, um beijo. Maico, a rocha, vamos lá. Meus amores, a live de hoje, vamos tratar, vamos falar sobre o salário maternidade derivado. Então, preste atenção, de olho na tela e vem comigo. Olha só a live de hoje, olha aqui, ó. Salário. Olha a letra. Salário. Salário maternidade. Derivado. Salário maternidade derivado. Meus amores, você fica mais perdido do que filho de puta em de outros pais. Você fica mais perdido do que bala de amendoim, boca de banguela. Por quê? Você mal sabia que essa merda existia. Isso existe pra caralho. E existe já há um bom tempo, tá? E ele tá previsto lá no artigo 93B do decreto, do decreto 3048 de 99. Lá no decreto 3048 de 99, no artigo 93B, você tem aí o salário maternidade derivado. Então, presta atenção, que merda é essa? Gui, eu nunca ouvi falar. Mas é claro que você nunca ouviu falar. Sabe por quê? Porque não aparece esse nome na legislação previdenciária. Aliás, não aparece nome algum. Esse artigo 93B tá dentro do capítulo sobre o salário maternidade. E a legislação previdenciária não denomina, não identifica os tipos de salário. Ele apenas fala. Aí, através de uma interpretação, você tem que entender isso. E é óbvio, e é para isso que eu estou aqui. Eu interpreto a legislação e explico da melhor forma, da forma mais didática possível, da forma mais direta, da forma mais simples, para que você possa entender e compreender. Então, preste atenção, que esse nome não existe. Fui eu que criei essa denominação e, através do meu livro, que livro, Guilherme? O meu e-book, Guia Prático da Previdência Social. O meu e-book é para analfabeto. Analfabeto que não sabe ler e nem escrever. Ele consegue entender o que tá no meu e-book. Imagina você que tá se preparando e estudando para o INSS. Você vai deitar e rolar. Então, a partir do momento que eu passo a escrever sobre direito previdenciário, a partir do momento que eu me torno autor de um ramo do direito, eu passo a ser doutrinador. Então, eu posso, sim, através de uma didática, através de uma técnica de lógica jurídica, criar denominações. E eu criei essa denominação para que o aluno e para que o cidadão comum entenda que existem dois tipos de salários maternidade. Quais são os tipos, Gui? Preste atenção. Olha aqui, ó. O salário maternidade. Ó. O salário maternidade. Ele possui dois tipos. Primeiro deles, o salário maternidade originário. Originário. Que eu coloco como sigla SMO. E temos o salário maternidade. Derivado. Que eu coloco SMD. SMO e SMD. Então, esses são os dois tipos de salários maternidade que existem dentro da legislação previdenciária. Tá? Coisa muito linda. Olha aqui, ó. É, não quero... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Mete o dedo aí, galera. Pelo amor de Deus. A rocha. Trilhas e relatos. Grande Souza. Tamo junto. Alagoas. Marcando presença. Leilda. Beijo pra você. Carlos de Jaboatão. Carlinho. Beijão. Mete o dedo no like, galera. É devido pro cônjuge sobrevivente. Perfeito, Saulo. Vou falar sobre isso. Não grita, Carvalho. Perdão, Paty. Perdão, meu amor. Mas sabe que meu tom de voz, ele é alto, gente. Pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Patito, você não me irrita, menino. Você me irrita. Já no começo da live, já começa aqui. A que eu falo do meu tom de voz. Você tá doida, menina. Que que é isso? É meu tom. Eu não controlo. É uma coisa que não dá pra controlar. Marcelina. Me irrita com isso também, Marcelina. Miquel, hein. Me irrita. Garoto. E eu, hein. Para com isso. Então, olha aqui, ó. Não quero ser perdida como filha de... Vamos ter atenção. Boa. Você saiu do Focus. Não vi você na equipe. Apoena, tô no Focus, sim, tá? Tô lá no Focus, sim. Pelo amor de Jesus. Então, olha aqui, ó. Estou de... Ah, perdão, Paty. Caralho. Então, olha aqui, ó. Demorei, mas cheguei. Boa, Elisabeth. Tamo junto, ó. Então, olha aqui, ó. Juliana de Salvador. Um beijão. Acabei de chegar. Sabrina. Tamo junto. Danielzinho. Fernanda Guimarães. Rosa, boa noite. Patrícia, ó. Faz uma live sobre as aposentadorias. Com certeza, Carlinho. Então, preste atenção. Esses são os dois tipos de salários de maternidade, tá? Então, aqui, só para que você visualize normativamente a diferença, o salário de maternidade originário está no artigo 93 do decreto 3048 de 99. Já, o salário de maternidade derivado, ele está no artigo 93B do decreto 3048 de 99. Coisa muito linda? Então, presta atenção. Olha só. Qual é o fato gerador do salário de maternidade derivado? E quando eu criei essa nomenclatura, é uma nomenclatura extremamente técnica e didática. Muito boa. Porque o nome já te ajuda muito. Salário maternidade derivado. Então, porra. Se ele é derivado, caralho. É porque ele deriva de alguma coisa. Meu Deus do céu. É como se fosse um rabo. Eu já vi mula sem cabeça, mas mula sem rabo eu nunca vi, né? Então, o salário maternidade é um rabo. Se não tem corpo, não tem a porra do rabo. Deu pra entender? Então, pelo amor de Deus. Já vi lagartixa perder rabo, mas o rabo nasce de novo. Mas o rabo sempre tem que estar com o corpo. Pelo amor de Jesus. Então, se não existe o salário maternidade originário, consequentemente não existirá o salário maternidade derivado. Então, vou dar um exemplo prático, tá? João e Maria. João, segurado especial, pequeno produtor rural pessoa física, fudidinho, coitadinho, tadinho, Zé do Araguaia, né? Rei do gado ali, é porra, coadjuvante, escroto, nem é tá nem aí, feio que nem um capeta, cramunhão, aquela merda toda. Aí, João, casado com Maria. Vocês sabem que para o membro da família do segurado especial, para que ele seja considerado o segurado especial, ele tem que participar ativamente da atividade rural do grupo. Da atividade rural do regime de economia familiar. Se aquele membro da família não participar ativamente da atividade rural, em que pese, muito embora, ele seja membro da família, ele não será considerado o segurado especial. Então, exemplo, João, pequeno produtor rural pessoa física, casado com Maria, Maria é membro da família de João, mas Maria participa ativamente da atividade rural de João? Não. Maria é dona de casa, acabou. Então, Maria não é segurada especial, por mais que ela seja cônjuge de João. E Maria, como dona de casa, para ela se tornar segurada do regime geral, ela tem que recolher a primeira contribuição sem atraso, se tornando segurada facultativa. Mas vamos imaginar que Maria nunca recolheu para o INSS. Maria nunca contribuiu, ou seja, Maria não é segurada do regime geral. Aí, João engravida Maria e Maria dá luz a um bebê. Maria tem direito ao salário maternidade? Não, porque ela não é segurada caralho. Ela não é segurada inferno. Então, pelo amor de Deus, é óbvio que ela não vai ter acesso ao salário maternidade. Maria vem a falecer. João é o cônjuge sobrevivente, ou o que nós chamamos de cônjuge superstite, ou o que você conhece como viúvo. Porra, viúvo, é só chamar de viúvo. João o quê? Viúvo. João tem direito ao salário maternidade derivado? Não. Mas que não. É óbvio que não. Por que não, demônio? Porque Maria não tinha direito ao salário maternidade. Então, se não existe o salário maternidade originário, como que vai existir um derivado? Não fuma maconha. Aí vem o maconheiro, aquele maconheiro sinistro. Aquele maconheiro, porra, meu irmão, pesado. Aquela droga sintética, o maluco já tá, porra, já tá no crack já. Já tá bebendo escondido. Já é. O boi já foi com a corda, como o meu amor fala. O boi já foi com a corda. Aí vem o maconheiro e fala assim, E se for inscrição pós-mortem? Puta que pariu. Não viaja. Não viaja. Porque a inscrição pós-mortem, a inscrição após a morte, ela só serve para pensão por morte. Não fuma maconha. Não viaja na maionese. Não fica perdido igual filho de puta em diante dos pais, tá? Não fuma. Porque a pessoa começa a viajar na maionese. A inscrição pós-morte é o caralho, tá? Não fuma. Então, olha só. Se Maria não tem direito ao salário maternidade originário, consequentemente não haverá uma derivação dele. Então a denominação já te ajuda e muito. A denominação já te ajuda e muito com relação à compreensão dos tipos de salário maternidade. Então já começa por aí. Se não tem salário maternidade originário, esquece o derivado. Ponto. Isso já é um ponto importantíssimo. Segundo detalhe é o fato gerador. Qual é o fato gerador do salário maternidade derivado? O fato gerador do salário maternidade derivado, olha que coisa linda aqui, ó. Eu vou até colocar aqui, bonitinho aqui pra vocês, ó. Dá uma olhada na tela aqui, ó. Olha o material que bonito, ó. Olha aqui, ó. Espécies do salário maternidade. Você vem aqui, ó. Você vem aqui. Salário maternidade. Aí o salário maternidade, que é o assunto que você vai estudar, tá previsto onde? No artigo 93 do decreto. Aí eu falo o conceito do salário maternidade, o fato gerador do salário maternidade, os requisitos do salário maternidade, aí algumas observações, carência do salário maternidade, aí observação sobre a carência, renda mensal inicial, que é o cálculo do salário maternidade, aí as observações, blá, blá, blá. O início, quando que começa a receber o salário maternidade, e quanto que termina. Beleza. Aí você já entendeu o salário maternidade. Aí vem as espécies. Aí tá aqui, ó. Aí você tem aqui, ó. Salário maternidade originário e salário maternidade derivado. Aí qual é o fato gerador do salário maternidade derivado? A morte do segurado que gozaria ou estava gozando do salário maternidade originário? Ih, calma. Aí volta pra minha explicação. Gui, olha só, volta naquele material. Porra, achei o material maneiro, cara. Tem a tua logo aqui. Pô, a tua logo é maneira. Show de bola. Tem a paradinha aqui no fundo também, com meus dados. Porra, legal. Ah, Guilherme, eu não sabia seu telefone. Você é retardado. Você tem problema. Tá aqui, tá? Guilherme, que material é esse? Esse é o meu e-book. Aí olha como é que é o e-book. Você tem toda a parte didática. Aí depois da parte didática, você tem o quê? A letra da lei, ó. Já separadinha pra você. Artigo 93 do decreto. Aí você tem toda a letra da lei aqui, ó. Bonitinha. Logo depois do assunto, já separada, já tematizada, já didaticamente organizada. Tudo bonitinho pra você. Aí você já tem a letra fria da lei aqui. Ih, Guilherme, que maneiro. Como é que eu faço pra ter acesso ao teu e-book? Pelo amor de santo Cristo, né, gente? Lá na minha bio do Instagram, na página inicial do Instagram, tem um link lá, que aí você acessa direto o e-book. Aí tem um valor, bababá, bababá. Aí você passa no cartão. Pô, passa no espírito. O que você quiser passar. Deu pra entender? Ou me manda mensagem aqui no YouTube, lá no Instagram. manda sinal de fumaça, que eu te mando o link do e-book, não tem problema nenhum. Então, o e-book é exatamente isso. A parte didática e a letra da lei. A parte didática e a letra da lei. Não tem como você não aprender, tá? Então, presta atenção. Olha aqui, ó. O fato gerador do salário maternidade derivado é a morte da pessoa que gozaria ou estava gozando do salário maternidade originário. Aí eu volto pra explicação que eu acabei de dar. Se o salário maternidade originário não existir, obviamente, não existirá o salário maternidade derivado. Não haverá uma derivação se não existe o começo. Perfeito? Perfeito. Então, olha aqui, ó. Deixa eu dar um beijo aqui. Isso aqui eu já falei. Bora. Vamos que vamos. Já falei. Dona Hermine aí. Clendiane. Tamo junto. Ele vive. Olha lá, Daniel. Travando. Ih, deixa o volume mais baixo. Aí, Dani, tá vendo, Pathy? Olha aqui, ó. Aqui está normal, graças a Deus. Paulo Roberto, boa noite. Faltou algumas questões da correção? Faltou sim. Faltou sim. Dani, ainda vai ter mais uma parte de correção, tá? Vão ter mais duas lives corrigindo as questões da última prova do INSS, tá? Fica tranquila, tá? Faltam algumas questões. É, prof, falta de conhecimento mesmo. Boa, Pathy. Vai disponibilizar o material? Então, Ju, material é meu e-book, tá? Isso aqui não é igreja, não, tá? Eu não fico dando hóstia, água benta, essas porra de graça, não. Até numa igreja você deixa o dinheirinho lá pro dízimo, então não me irrita, não, tá? Isso aqui é meu e-book, caralho. Então, olha aqui, ó. São trezentas e... Trezentas e noventa páginas. Trezentos e tantas páginas do e-book. Então, olha aqui, ó. Que sorte que tenho aula com esse prof que ainda não tem a... Vale muito adquirir. Mas acho que compraria o curso dele mesmo, deve ser bem legal. Show, Dani. Obrigado, amore. Grande dezinho, tamo junto, dezinho. Gui, atualiza o PDF dessa aula. Essa aula é maternidade do Focus. O que tem lá dessa aula é só lei seca, mas não tem esse resumo aí, bonitinho. É claro que não tem, Elias, caralho. Porra. Porque esse resumo bonitinho, primeiro que não é o resumo, que eu vou enfiar a mão na tua cara. Mas isso aqui não é o resumo. Isso aqui é o meu e-book. É o meu material, o meu livro. Entendeu? Então, eu não vou colocar o meu e-book lá no Focus, caralho. Né? Pelo amor de Jesus Cristo. É a conha capitalismo isso aqui, gente. Socialismo não deu certo no mundo, tá? Então, não vem com maconha, não. Então, olha aqui, ó. A parte que me derrubou na prova de 2016, 2016 é a próxima correção. Demorou, Dani. Então, fica ligado aqui que eu vou corrigir, tá? Tô adorando suas aulas, Thaís. Obrigado, Thaís. Então, vamos lá. Então, presta atenção. Então, a pessoa, ela é segurada do regime geral. Ela tem o direito ao salário maternidade. Só que ela vem a falecer antes de gozar. Ou ela começa o gozo do salário maternidade e vem a falecer. Não me importa. Nas duas hipóteses, é gerará o salário maternidade derivado. Então, o fato gerador do salário maternidade derivado é a morte do segurado que gozaria ou já estava gozando do salário maternidade originário. Ponto. Ponto. Beleza? Aí tá, Gui. Já temos o fato gerador, o segurado que gozaria ou estava gozando do salário maternidade. Faleceu. Beleza? Show de bola. Aí não deu tempo de gozar. Então, vamos lá. João e José. Casal homoafetivo. Perfeito? Ambos segurados do regime geral. Aí, no salário maternidade decorrente da adoção de criança, no caso de casal homoafetivo, seja masculino ou feminino, no caso de casal homoafetivo, eles vão escolher, desde que ambos sejam segurados do regime geral. Ambos sendo segurados do regime geral, eles vão escolher qual dos dois gozará do salário maternidade originário. Aí, numa hipótese, vamos imaginar que João, eles decidem que João gozará do salário maternidade originário, em virtude da adoção daquela determinada criança. Beleza, beleza. Aí, no vigésimo dia, João vem a falecer. Opa! Então, peraí. Temos o fato gerador? Temos. A morte do segurado que já estava gozando do salário maternidade originário. Então, já temos o fato gerador. Beleza. Qual é o segundo ponto que você tem que entender? Os beneficiários. É qualquer pessoa que vai gozar do salário maternidade derivado? Nem que a vaca atussa. Somente cônjuge ou companheiro. E é óbvio, desde que seja segurado do regime geral, na data da morte do segurado que gozaria ou que já estava gozando do salário maternidade originário. Então, preste atenção. Primeiro, o salário maternidade derivado, ele tem dois filtros bem grandes. O primeiro é o filtro. A pessoa que vai gozar do salário maternidade derivado tem que ser segurada do regime geral. Porque estamos falando de um benefício do regime geral. E para você ter acesso a um benefício do regime geral, apenas na condição de segurado ou de dependente. Mas aí raciocina, caralho. Você não precisa memorizar. Raciocina. Dependente só tem acesso a pensão por morte ou auxílio reclusão. Estamos falando da pensão por morte? Não. Estamos falando do auxílio reclusão? Não. Então, foda-se o dependente. Foda-se. Caguei para o dependente. Porque não é um benefício para dependente. Então, é óbvio que esse viúvo ou viúva tem que ser segurado do regime geral. Olha que hipótese interessantíssima. João e Maria. João, juiz federal. Ou seja, segurado de um regime próprio de previdência social. Uma vez que ele é servidor público de cargo efetivo. Maria, advogada. Segurada do regime geral. Segurada do INSS. Tá? Maria, engravida. Aí dá a luz ao bebê. Dez dias depois, ela vem a falecer. Temos o fato gerador do salário maternidade derivado? Temos a morte da segurada do regime geral. Que estava gozando do salário maternidade originário. Agora, vamos analisar o João. João é beneficiário. Ele pode gozar do salário maternidade derivado? Ele era cônjuge de Maria? Era. Então, o João é viúvo? É. Mas o João não cumpre o segundo requisito. Qual o segundo requisito? João não é segurado do regime geral. João é segurado de um regime próprio. Aí, como é que fica? Não fica, caralho. Foda-se. Vocês têm uma dificuldade com foda-se. Vocês não gostam que ninguém se foda. Mas presta atenção. E eu vou te falar isso de cadeira. Eu tô te falando isso de cadeira. Eu tenho mais de 15 anos de OB. Eu sou 18 anos advogado. E eu falo pra você. Alguém sempre vai se fuder. Quando falamos de lei. Quando falamos de direito. Não existe emoção. Não existe coitado. E não existe poderoso. Existe uma conduta regrada e prevista em lei. Tanto é que se a pessoa não segue essa conduta prevista e regrada em lei. Ela está à margem da lei. Por isso que chamamos de marginal. Aquele garoto é marginal. Ele tá à margem da lei. E não só da lei penal. De toda e qualquer lei. Se você não cumpre a legislação. Você está à margem da lei. Depois não vá socorrer ao Poder Judiciário. Pleiteando a aplicação da lei. Você andou fora da lei. Caralho. Então se o cara é segurado no regime próprio. Ele que vai pedir lá na porra do regime próprio dele. O salário maternidade derivado. E eu já adianto pra vocês. Não existe. Salário maternidade derivado só existe aqui no regime geral. E tem muito filho da puta que ainda fica reclamando da porra do INSS. A maioria reclama. Mas os benefícios que o INSS for administra pelo regime geral. Não existe em regime próprio nenhum. Isso que nós estamos estudando. Não existe em regime próprio. Aí o João. Juiz federal. Todo fodão. Se fudeu. Ah coitado. Caguei. Eu não tenho culpa. É a lei cara. A lei é fria. A lei ela não tem emoção. Foda-se. Então se João se fudeu. Se fudeu. Só que você tem coração. Você tem sentimento. Você é aproximado de Deus. Você não quer ver ninguém se fuder. E o problema é que a banca organizadora. Ela trabalha com a sua emoção. Ela sabe que você não quer ver ninguém se fuder. Aí você erra a merda da questão. Mesmo sabendo do assunto. Aí o que dá vontade de fazer? Matar você. Bloquear você de alma. Para eu nunca mais falar com você. Você pode reencarnar. Guilherme, eu não acredito nisso. Foda-se. Você pode ressuscitar. Guilherme, eu não acredito nisso. Foda-se. Pode ser Shiva. Né? Pode ser, sei lá. Tu nunca mais vai falar comigo. Que eu vou te bloquear. Inferno. Deu para entender? Professor Deodato Neto. Está tudo bem, professor Deodato Neto? Está tudo bem? Não, eu fico irritado. Pô, me... Que isso, inglês? Que que é isso? Tá na boca. Deodato? Que que é isso? Porra, professor Deodato Neto. Tá. Que que é isso? O documento em inglês? Porra. O que? Ah, você não. Sobriento salveando. Então, olha só. Vocês entenderam? Então, isso que eu falei, é óbvio que foi extremamente expansivo. Opa, opa. Pessoal, professor Deodatinho Neto, vai ter musiquinha. E aí, crianças? Vai ter... Você quer música hoje? Vai ter musiquinha. O que você quer tocar hoje? O que você mandar. Porque a galera gostou, né? Gostou. Gostou da musiquinha. E agora você tem vinho e tem musiquinha no final. Foi eu que inventei isso também. Pessoal, você tá buzeado aí, professor. Ué, não tem filtro aqui, não. Saturação, professor. Saturação. Saturação, nada. Isso aqui, eu tenho que fazer botox. Vou fazer botox lá em cascavel. Então, olha só. Vocês entenderam, meus amores? É óbvio que eu fui expansivo, mas é uma situação muito real. Você é expansivo? Isso é um pleonasmo redundante e vicioso. É. O professor Deodato Neto falando que eu, expansivo, isso é um pleonasmo vicioso e redundante. Então, olha aqui, ó. Ó, o meu amor já colocou aqui o link do e-book, tá? Já tá aqui. A Shai colocou aqui pra vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Josi, beijo pra vocês. Josi, tamo junto. Deixa eu ver o pessoal. Achei que estava caindo da cadeira. Olha aqui, ó. Demorou pra ele começar a matar os homens brunhantes. Depois só anda matando a mulherada. Então, olha aqui, ó. Me bloqueia depois da prova. Olha aqui, ó. Cunha. Ué, quem que entrou aí? Ah, é, o Del. Então, olha aqui, ó. Vai vir dar aula presencial aqui em Goiânia, no Tese. A Dore... Quando é que a gente vai pro Tese, hein, Del? Isso aqui. A gente tem que ir lá dar aula, né? Temos que ir lá dar aula. Então, olha só. Vamos sim, vamos sim. Então, ó. Tão te dando boa noite aqui, Del. Boa noite, galera. Vamos agradecer a presença aí de todo mundo. O Anice tá te dando boa noite. O Anice, o Anice, o Jordânia, que legal. Todos participando da live do queridíssimo professor, né, Guilherme Biasoto. Na minha opinião, disparadamente, o melhor professor de direito previdenciário e trabalho desse Brasilzão. Um abraço, Karina. Tamo junto. Já falou do nosso curso completo, NSS, lançamento semana que vem. Boa, exatamente. Olha só. Vai ter... Temos dois produtos. Temos o curso completo com todas as matérias. Direito previdenciário, informática, raciocínio lógico, direito administrativo, direito constitucional e português. Português, sim. Ou seja, todas as matérias que englobam o NSS estará nesse curso e o lançamento será semana que vem. Ponto. Ponto. Top de linha, tá? Se você já está estudando por um outro curso, existem vários cursos aí no Brasil de qualidade, focos, né? Casa do Concurseiro. Maneiro, tá? Isso. Agora, se você está estudando e vai se sentir deficiência em previdenciário, tem um curso completo, professor de direito previdenciário, já na plataforma dele. Isso. E tem um curso completo de informática comigo também, tá? Exatamente. Então, a gente tem o curso completo com todas as matérias no meu site, curso completo de previdenciário do professor Guilherme Beazouto e o curso completo de informática comigo. Isso aí. Porque aí engloba todos. Por exemplo, você está começando agora, você precisa de todas as matérias. Vou dar mensagem na hora da moda, tá? Tá, tá. Mas você vai descer? Eu só vou me baixo. Tá. Aí, você, pô, você está começando agora, você precisa ter uma ideia de todas essas matérias. Beleza, tem um curso lá no site do professor Deodato Neto, que é o curso de direito previdenciário para o INSS completo. Ah não, Gui, eu já tenho já a base das matérias, eu quero focar só em previdenciário, tem o meu curso. Não, quero focar só em informática, tem o curso do DEL. Então, tem a porra toda pra vocês, tá bom? Então, olha aqui, ó. É filtro, olha aqui, som de cristal, olha aqui, coisa muito linda, é bababá, boa noite, DEL. Gui, tu é o mesmo afastado, viu? Eu estou tendo pesadelo com você, me mandando tomar vergonha na cara, duro me acordando com medo de tomar, mas é só vocês, gente. Então, olha só, então, preste atenção, o exemplo que eu dei é muito prático, é muito claro. Não adianta ser viúva ou viúva. Tem que ser viúva ou viúva e ser segurado do regime geral. E também não adianta o malandro. Qual é o malandro? O cara pega, a esposa morre, ela estava gozando do salário maternidade originário dela, ela morre e no dia que ela morreu, ele não era segurado do NSS, nunca contribuiu. Aí no dia seguinte ele se torna segurado. Não adianta, não adianta, tá? Não adianta mesmo. Para ter acesso ao salário maternidade derivado, são dois requisitos. Tem que ser viúva ou viúva, cônjuge ou companheiro e além disso ser segurado do regime geral. Cuidado com isso, tá? Penúltimo ponto, pessoal. Olha aqui, ó. Se liga. Qual o valor do salário maternidade derivado? O valor do salário maternidade derivado será de acordo com a remuneração do viúva ou da viúva e não de acordo com a remuneração do segurado que faleceu. Exemplo prático. Vamos lá. João e José, casal homoafetivo, ambos segurados do regime geral, adotam uma criança. Aí eles decidem que João gozará do salário maternidade originário. Dez dias depois, João vem a falecer. José, que é viúvo e segurado do regime geral, gozará dos 110 dias restantes do salário maternidade derivado. Beleza. Aí qual vai ser a base de cálculo do salário maternidade derivado? A remuneração de João, que morreu, ou a remuneração do José, que é o viúvo que vai gozar? É sempre do segurado que vai gozar. Quem morreu, foda-se. Quem morreu, foda-se. O que importa é, quem vai gozar do salário maternidade derivado? Então eu vou analisar a remuneração daquela pessoa. Deu pra entender? Quem morreu não me importa mais. Eu vou me importar, eu vou prestar atenção em quem está vivo. Que nós chamamos de cônjuge supérstite, ou cônjuge sobrevivente. Ou, mais simples, viúvo ou viúva. Ok? Show de bola? Aí, dependendo da categoria de segurado do viúvo ou da viúva, aí nós temos um cálculo do salário maternidade derivado. Então presta atenção aqui, se liga. Olha aqui, se o viúvo ou viúva for empregado ou trabalhador avulso, o salário maternidade derivado será a sua última remuneração. Se o viúvo ou viúva for doméstico, o salário maternidade derivado será o seu último salário de contribuição. E aqui presta atenção. Salário de contribuição do empregado doméstico nada mais é do que o valor, nada mais é do que o valor anotado em sua carteira de trabalho. O valor anotado em sua carteira de trabalho é exatamente o salário de contribuição do doméstico, tá? Se esse viúvo ou viúva for contribuinte individual ou segurado facultativo, aí o salário maternidade derivado terá o valor de um dozeavos dos últimos doze salários de contribuição num período não superior a quinze meses. Como assim, Gui? Não entendi. Entendeu? Sim, para de ser retardado. Eu vou analisar os últimos quinze meses. Quantos salários de contribuição ele tem nos últimos quinze meses? Ah, ele tem quinze. Então eu só vou somar os últimos doze e vou dividir por doze. Ah, nos últimos quinze meses ele teve dez salários de contribuição. Então eu vou somar esses dez salários de contribuição, vou dividir por doze. O divisor doze nunca muda. Esse divisor aqui nunca muda, tá? Não confunda média aritmética simples. Quando a média é aritmética simples, o divisor ele acompanha o dividendo. Dividendo é isso aqui, tá? Alô, matemática. Puta que meu pariu. Então, quando é média aritmética simples, o divisor acompanha o dividendo. Isso aqui não é média aritmética simples. Então o divisor será sempre doze. Ok? Então eu analiso os últimos quinze meses, vejo quanto que ele tem de salário de contribuição, e vou somar no máximo os últimos doze e vou sempre dividir por doze. Aí, esse resultado é o valor de salário maternidade derivado. Ok? Agora, se o viúvo ou a viúva for segurado especial, aí o valor de salário maternidade derivado será de um salário mínimo e ponto final. Show de bola? Ok? Beleza? Estamos juntos? Estamos juntos. E aqui temos um detalhe muito grande. Presta atenção. Aqui, meus amores, o salário maternidade derivado, ele será de, no mínimo, um salário mínimo e será de, no máximo, o teto geral do INSS. R$ 6.433,57. Esse valor aqui, agora, em 2021. Em 2022, o teto geral do INSS, ele será aumentado. Ok? Top! Então já vimos o valor do salário maternidade derivado. Toma cuidado que o valor do salário maternidade derivado é diferente do valor do salário maternidade originário. São cálculos completamente diferentes. Toma cuidado com isso. A base de cálculo é completamente diferente. A base de cálculo do salário maternidade originário vai ser do segurado, da segurada que deu à luz ou do segurado, da segurada que adotou uma criança. Acabou? O salário maternidade derivado tem como base de cálculo a remuneração do viúvo ou da viúva. Então não misturem as coisas. Tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Cheguei agora, Josiane Beijão. Estuda pela plataforma Vamos Trocar Figurinha. Beleza? Brasileiro Dá Um Jeito em Tudo. Boa, Josi. Também estudo pelo Focus. Boa, Nisse. A Thaís também. A Cleidinara também. Jordânia também. O link para adquirir o meu curso também está aqui. Meu amor, já mandou. E está no meu Telegram. Gente, cara, é acesso ao meu grupo do Telegram, cara. É de graça. Você não paga porra nenhuma. O bom do Telegram é que quando você acessa o grupo, você tem acesso a tudo que eu já postei. Tudo é diferente do WhatsApp. O WhatsApp, quando você entra no grupo, o que foi postado antes, você não pega. No Telegram, não. No Telegram, você tem acesso a tudo que foi postado desde quando o grupo foi criado. Então, meu grupo do Telegram é gratuito. Conteúdo periódico, semanal, de graça. Perguntas com vídeos explicativos. Porra, é top pra caralho, tá? Então, acessa lá o meu Telegram. É de graça. Você não paga porra nenhuma. Beleza? Ah, eu não tenho Telegram. Vá pra casa do caralho. Baixa esse inferno. Ah, eu não gosto. Então, morre, inferno. Morre, né? Vai virar ermitão. Vai virar uma ermitã. Vai pro meio do mato lá. Deixa o dread rolar. Fuma maconha. E vai louvadear. Ah, vai pra puta que pariu. Odeia essas pessoas. Ah, eu não sou da computação. Não, fuma maconha. Acorda pra cuspir. O mundo muda. Porra, caralho. Então, olha só. Vou levar seu vinho pessoalmente. Obrigado, Neto. Tamo junto, meu irmão. Michela, boa noite. Nem imaginava que existia dois salários de maternidade. Tá vendo? Então, olha aqui. Acabei de assistir a aula do Focus. Coisa muito linda. Tamo juntos. Professor top. Já acesso seu telegram. Já acesso seu telegram. Muito bom. Obrigado, Rosana. Já tô lá. Obrigado, Beti. Estudo pelo Focus. Tem o e-book. Obrigado, Raíssa. Muito didático. Faço parte do seu telegram. Boa, Josi. Então, olha só. Ah, a Josi vai mudar ali. Então, vocês entenderam o valor do salário maternidade derivado. Milazinha, tá tudo bem? Preciso factivo rapidão. Fala aí, Marinho. E paga o certificado digital do BAP, senão a gente não sai de nota fiscal. Hum. E aí o sistema não fecha. Mas eu já emiti já. Já pagou? Já. Eu mandei até mensagem pro Suárez já. Eu emiti o certificado digital na sexta-feira. Eu tava lá em Minas. Hoje ainda não... Não saiu? Aí o sistema não fecha. Por que não emite nota fiscal? Puta que pariu. Tá. Vou falar aqui. É. Vou mandar mensagem pro Suárez aqui de novo. Porque eu mandei... Vindo pra cá, eu mandei mensagem pro Suárez. Perguntando o certificado. Já é? Relaxa. Então, ó. Pessoal. Vamos pro último ponto sobre o salário maternidade derivado. Olha que legal. Existe um prazo pra requerer o salário maternidade derivado? Claro que existe. É claro que existe. Você tem que colocar na tua cabeça Um ditado popular, que nós chamamos de brocado jurídico, que é um ditado popular, é do direito. Aí chamamos de brocado jurídico. Existe um brocado jurídico que é muito verdadeiro. E esse brocado é assim. O direito não socorre aqueles que dormem. Existe um prazo pra você exercer o seu direito. Existe um prazo pra você requerer o seu direito. Se você não exercer ou não requerer o seu direito nesse prazo, das duas uma, ou você é retardado, ou você é muito de um vagabundo. Você não tá nem aí pro teu direito. Porque pensa comigo. Vê se isso é plausível. Você me dá um soco na minha cara agora. Daqui a 80 anos, eu acordo num dia frio, que é um bom lugar pra ler um livro, meu pensamento lá em você e o outro indivíduo. Aí eu acordo e eu vejo, porra, eu sinto a dor no meu osso, na face. Eu falo, caralho, o soco que eu tomei. Aí eu vou lá na delegacia registrar uma ocorrência contra você. Caralho, o delegado vai falar assim. Vem cá. Por que que você demorou 80 anos? É a primeira coisa que ele vai me perguntar. Segundo. Quem é que vai me dar a certeza que essa dor que eu tava sentindo é do soco que você me deu 80 anos? Terceiro. Como é que eu vou provar isso? Já passaram 80 anos. Quarto. Você já morreu. Você nem tá nesse mundo mais. Já se passaram 80 anos. Você já morreu. Entrou pro mundo das drogas. Morreu cedo. Caralho, deu meia. Deu pra entender? Então, pra isso, pra cumprir, pra garantir a segurança jurídica das relações, e o direito à segurança é um direito individual e coletivo, é uma cláusula pétrea, tá lá no artigo 5º da Constituição Federal, pra garantir a segurança jurídica das relações, existem dois institutos chamados de prescrição e decadência. Então, existe um prazo pra você requerer o salário maternidade? Existe. Porque se não, porra, aí o cara, 30 anos depois, ah, minha mulher morreu, eu quero gozar do salário maternidade, vai se fuder, 30 anos depois, tá maluco? Teu filho já é pai de novo, tu já é bisavô, pelo amor de Jesus. Então, existe um prazo? Existe. Qual é o prazo pra requerer, presta atenção, qual é o prazo pra requerer o salário maternidade derivado? O final do salário maternidade originário. Quando que o salário maternidade originário terminaria? Ih, Jesus, cala a boca. Quando que o salário maternidade originário terminaria? No último dia do prazo do salário maternidade originário, é o último dia pro viúvo ou viúva, desde que segurado do regime geral, requeira o salário maternidade derivado. Então, eu tenho até... Qual o prazo do salário maternidade originário? Gente, 120 dias. Acabou. Então, o viúvo ou a viúva tem até o centésimo vigésimo dia pra requerer o salário maternidade derivado. Pediu o salário maternidade derivado até esse prazo? Beleza. Aí, a partir daí, o salário maternidade derivado é concedido, aí ele vai gozar dos 120 dias ou do período que resta. Simples assim. Mas o viúvo ou a viúva, ele tem o prazo pra requerer. E esse prazo é completamente diferente do salário maternidade originário. Qual é o prazo decadencial do salário maternidade originário? 10 anos. O segurado ou dependente, ele tem 10 anos de decadência pra requerer o benefício. Já o salário maternidade derivado não tem o prazo de 10 anos. Ele tem até o centésimo vigésimo dia do salário maternidade originário. Aí, ele pediu dentro desse prazo? Beleza. Salário maternidade derivado é concedido, aí ele goza até o final. Show de bola? Coisa muito linda? Olha aqui, ó. Telegram é muito bom. Obrigado, Amandinha. Olha aqui, ó. A Josi, estamos juntos no Focus. Só não tem WhatsApp. Pode me passar, Chai? Olha lá. A Chai tem. Ó, curiosa. Que porra é essa na garrafa preta? Ah, isso aqui é água. Isso aqui é água. Nisse, água. Isso aqui é água. Então, olha aqui, ó. Outra bebedinha. Nada. Ó, a Chai colocou o link aí da minha bio no Instagram. Nesse link do Instagram, você tem tudo. Você tem o meu e-book, você tem o curso de questões, você tem o meu curso de Direito Previdenciário, você tem a porra toda, tá? Então, vocês entenderam com relação ao salário maternidade derivado? Show de bola? E a última observação, pra encerrarmos a nossa live. Olha aqui, ó. O salário maternidade derivado pode ser acumulado com a pensão por morte. Olha que coisa linda. Como assim, Gui? Pô, raciocina, cara. João e José, casal homoafetivo, que adotam uma criança. Ambos são segurados do regime geral. Aí, eles decidem que João gozará do salário maternidade originário. Dez dias depois, João falece. José, que é viúvo e segurado do regime geral, dá entrada no salário maternidade derivado e passa a receber o salário maternidade derivado. Só que não se esqueça que, pelo fato de José ser viúvo de João, José tem direito também à pensão por morte. Então, esse viúvo, ele pode sim acumular o salário maternidade derivado com a pensão por morte. Então, é uma observação muito importante que vocês precisam entender, tá? E só pra você não ficar viajando. Olha aqui, ó. Olha a letra da lei aqui, ó. Tá tudo no meu e-book isso aqui, tá? O artigo 93B, tá aqui, ó. Vou até aumentar um pouquinho, pra vocês visualizarem melhor. Olha o que o 93B do decreto fala. No caso de óbito do segurado ou segurada que fazia jus ao recebimento do salário maternidade, o benefício será pago pelo tempo restante a que o segurado ou segurada teria direito, ou por todo o período ao cônjuge e companheiro sobrevivente que tem a qualidade de segurado, exceto no caso de óbito do filho ou de seu abandono. É óbvio, né? O salário maternidade tem como grande objetivo é proporcionar a convivência do segurado com aquela criança, com aquele bebê. Se não existe mais o bebê, se não existe mais o filho, se não existe mais a criança, então não tem mais sentido do salário maternidade. Então, nesse artigo 93B, aqui você tem o fato gerador, aqui você tem o período, o período pode ser restante ou total, aqui você tem os beneficiários, que é o viúvo ou a viúva, e aqui o requisito, o requisito para que o viúvo ou a viúva possa acessar o salário maternidade derivado. Aí ele vai explicar aqui, o pagamento do salário maternidade derivado deve ser requerido até o último dia do prazo do salário maternidade originário. Olha aqui, os requerimentos efetuados após a data serão indeferidos, ou seja, acabou o milho, acabou a pipoca. O benefício do salário maternidade derivado será pago diretamente pelo NSS durante o período entre a data do óbito e até o último dia do término do salário maternidade. E aqui ele vai falar o valor, se for empregado ou trabalhador avulso, vai ser a remuneração integral. Se for doméstico, aí vai ser o último salário de contribuição. Se for contribuinte individual ou segurado facultativo, um dozeavos dos últimos doze salários de contribuição no período não superior a quinze meses. E se for segurado especial, um salário mínimo. Pronto. Deu pra entender? E aqui ele fala, ó, que o salário maternidade derivado ele é aplicado mesmo no caso de adoção ou guarda judicial pra fim de adoção de criança. Show de bola? Coisa muito linda? Então tá aí pra vocês. Então você visualiza. Aqui no meu ebook você tem tudo. A parte didática e a letra fria da lei que é o que vai ser cobrado na sua prova. Show! Padrão! Professor Deodatinho Neto já tá imprimindo aqui a música que será tocada e cantada por nós para encerrarmos a nossa live. Jordânia, um beijo pra você. Carlinhos, um beijão pra você, meu irmão. Sônia, Prof. Deodato ajuda o Prof. nesse vinho. Prof. você imita Sérgio Cortella. Muito bem. Ah, é. É, Alex Melo, você tem que entender que direito previdenciário é completamente diferente. Né? Então o Cortella é assim mesmo. Então olha aqui, ó. Instabio muito chique. Betinha, quer o quê? Foi a Shai que criou pra mim. Coisa muito linda. Então olha só. Nego preto. Então olha só. Vem o Nego preto. Ih! Já saiu tudo. Fodeu. Aí, tá dando merda. Então vem. Pega um violãozinho. Violoncelo. Ih! Já luz, caralho. Então olha só. Meu Deus do céu. Devagar, meu Deus do céu. Olha aí, tô emocionando. Então vem. E aí, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que você quer escutar, meu garoto? Vamos lá. Não, essa aqui é boa, hein? Ah, tá. Essa aqui. Quando o outro professor... Ah, essa foi boa. Primeira música, né, mano? Nossa, primeira música. Cadê o Ovejo? Caralho, não adianta nem tentar E esquecer Durante muito, muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vou estar presente Você vai ver Se um outro professor aparecer Na sua vida Cheyenne, olha só Eu vou cantar de novo essa frase Se um outro professor aparecer Na sua vida Isso me trouxe É saudades minhas A compra é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desbordada Ou coisa assim Imediatamente você vai lembrar Lembrar de mim Vai lembrar de mim E aí, goleiro! Então vai! Agora sim, vamos lá! Puta, isso é moda, cara! Isso é moda! Shared se derrete! Segura o coração! Família Cruz aqui de Camaragibe Pernambuco Ligadinhos da Live Essa música é... Grande Neto! Essa música é uma... Uma música da minha vida Oi? Porque um dia eu tava em casa Tanto que laço, sabe? Tá aí, cara! Eu tava enchendo Vasco e... E volta e regou Na maior tranquilidade, né, cara? E ela ligou pra mim Ela te ligou? Pô, eu tava apaixonado na época Coração batendo, sabe? Forte Foda! E o que ela falou? Ela falou assim Na verdade, ela só ligou Ela só ligou? Ela me contentando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Dos beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Vira aí Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Essa é foda, hein? É bonito, é bonito Foi? Foi tudo? Não, rapaz Essa música é do Explode Coração Explode Coração? Cigana Dara Cigana Igor Cigana Igor Primeira moda de João Paulo e Daniel Eu te amo, Dara Quero vender o mel de sua boca Como se fosse uma beira rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento E em cada verso Traduzir as fibras Do meu sentimento Você é moda, hein? Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Que estou enamorado Que tu amor é tão grande Que estou enamorado E querer, e querer tá tão grande Quero sair contigo em noite em luarada Dois adolescentes Pela madrugada Pra viver a vida Sem pensar em nada Estou apaixonado Este amor é tão grande Que estou apaixonado E querer, e querer tá ser grande Que que é isso? Esse é um show, gente Coisa muito linda Agradecer meu irmão Professor Deodato Neto Pra mais uma vez Dar uma palhinha aqui Na live É sempre um prazer Participar desse evento São eventos São um espetáculo E essa é boa pra caralho Quer tocar essa? Ó, essa entrega é a idade Puta que parece a entrega Não, mas está bem A gente tá bem A gente tá com 29, né? Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar Um vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do berço Me dela que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário De um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei Que tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudando Em nosso suor Quero agradecer a minha tia Que deu na primeira cueca Do Superman Quero agradecer a Xuxa Por ter colocado a Chacha no mundo Quero agradecer a Angélica Por ter casado com o Luciano Roque Graças a Deus Obrigado Angélica Quero agradecer também É o Papai Noel Ho, ho, ho Quero agradecer o professor Guilherme Biazoto Por essa live maravilhona Professor Guilherme Biazoto Tá muito linda Quero agradecer aqui A Leandra Soares Por falar vocês Até minha mãe veio aqui Amanda da Goiocha Eita porra Essa é do meu tempo Para tudo A última agora Só vou fechar Vai O que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Pra onde foram Tantas promessas Que me fizestes Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com ontem Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofreste O meu desejo É que vivas melhor Vai com Deus Vai com Deus Sejas feliz Com o Teodato Tens aqui O peito Vagrado E muito sofre Por te amar Eu só desejo Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Posso ajudar Que a vida possa ajudar Eu já me enxergava Gente Obrigado Um beijo Fiquem com Deus E até a live da semana que vem Ó Tira uma fotinha aí da live Volta um pouquinho o vídeo Na hora da cantoria Tinha uma live Marca o professor Guilherme Biazuto Tá? Boa Boa ideia Tamo junto Beijo gente É solteira Patrícia Fala mais sobre a solteira Solteira sim Sozinha nunca Ela falou aqui Gente E vamos brindar Porque nós somos Solteiros Graças a Deus Na sociedade atleta Em nome do Senhor Graças a Deus A Chai sabe disso A Chai deve estar brindando lá Solteira Então ó